Olá, bem-vindos a mais um De Frente Futuro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. Hoje o nosso convidado é um empreendedor nato, Marcelo Rã. Marcelo começou aos 19 anos vendendo preservativos. Ele é o CEO e presidente executivos da Blau Farmacêutica. Na empresa, brincam com ele, que é o primeiro filho dele. A Blau é o filho mais velho do Marcelo. Muito prazer, que honra ter você aqui com a gente, viu? A honra é minha, eu sou seu fã. Ah, obrigado, que isso. Escuto você todo dia de manhã. Que legal, obrigado, obrigado pelo prestígio. Marcelo, vamos lá, estamos com um público bem bacana assistindo a gente. Você tem o empreendedorismo na veia, né? A impressão que me passa é que tá no seu DNA. É isso mesmo? Quando que foi o seu primeiro emprego? Você trabalhou em alguma empresa ou já partiu pra criar a sua de uma vez? Olha, isso daí já vem DNA mesmo, porque desde pequeno sempre quis gerar riqueza, então eu até fazia de tudo pra trabalhar, né? Desde lavar carro das pessoas que vinham lá em casa pra ganhar uma gorjeta. Isso quando você era criança. É. Fazia de DJ festinhas quando eu era jovem, então sempre quis empreender, sempre quis ganhar dinheiro, meu próprio dinheiro, então acho que isso é uma coisa que vem de dentro da gente, eu acho que também muita educação dos nossos pais, valorização do dinheiro, né? Dar valor a cada centavo, né? Então eu acho que é uma coisa nata que vem de sempre querer gerar, né? E dar valor pro dinheiro. Que legal, que legal, não tenho dúvidas que isso você carrega até hoje e te ajuda demais, né? Mas e esse empreendedorismo seu, você consegue desenvolver ele, melhorar? Ou é algo que tem que ser estudado? Ou você desenvolve sozinho? Como que funciona? Acho que depende, eu tô falando agora de mim, eu gosto de fazer coisas difíceis, coisas que as pessoas têm mais dificuldade de fazer, eu acho que o valor tá nas coisas novas, tão nas coisas mais complicadas de ser feito, né? Porque se não, todo mundo faz e é muito fácil, né? Então eu gosto sempre de buscar desafios, né? Então isso me motiva, né? Isso acaba trazendo o empreendedorismo, né? Você trazer novidades, trazer coisas novas, gerar riqueza. Vamos falar um pouquinho da Blau Farmacêutica, né? Ela começou como uma importadora de camisinhas, não foi isso? Isso, isso. No auge da crise da AIDS, eu me lembro, né? Eu era bem jovem. Você deve já ter usado o meu produto lá, viu? Ah, eu fico até com vergonha, mas como é que foi o processo, por exemplo, da... Conta um pouco da Blau Farmacêutica. Foi o seguinte, eu tava estudando nos Estados Unidos e tava o boom da AIDS, eu tinha dentro da minha família uma pessoa que tava se dando muito bem, um empreendedor também, e eu tava lá estudando, e eu falei, meu, preciso voltar pro Brasil e montar meu próprio negócio. E aí voltei pro Brasil, eu tenho, eu falo, né, que eu tenho cromossomos, DNA, tudo da indústria farmacêutica, porque minha família inteira sempre teve da indústria farmacêutica, mas montar uma indústria farmacêutica do zero é um negócio meio proibitivo, né, pra um empreendedor sem dinheiro. Sem dúvida. Então, principalmente hoje, né? Naquela época já era difícil. E aí eu decidi começar por meios acadêmicos, fiz bastante pesquisa, vi que tava faltando preservativo no mercado. A gente só tinha uma indústria no Brasil naquele momento, em 87, e aí tinha uma oportunidade de eu importar o produto, tava o boom da AIDS no mundo, no Brasil, né? E aí a gente começou a vender preservativos. Naquela época, já também toda essa parte acadêmica, desenvolver o produto, desenvolver a marca do produto, desenvolver a visita padrão, desenvolver todo o marketing, tudo, né? Então é bem importante também você ter uma base, né? Não adianta você, ah, vou fazer isso, você tem uma base de montar um plano de negócio, né? Então sempre dentro do nosso negócio, a gente, apesar de ter esse empreendedorismo, sempre montando através de um plano de negócio e avaliando os riscos, né? E desenvolvendo o produto de forma correta. E aí a gente lançou a marca de preservativos, que é a preserve, tem até uma maçãzinha, a gente criou até uma imagem diferente. A gente lançou naquela época um produto com uma mensagem de um produto de higiene, até então era só produto erótico com traços de mais erótico, pornografia, essas coisas. Então a gente já trouxe um produto mais voltado pra higiene, que a mãe, né? Ou que a mulher pudesse comprar na farmácia, no supermercado, né? Inclusive começou a se vender preservativos no supermercado. E aí começou a se expandir o negócio. E aí a gente começou, logo em seguida, a crescer, começou a importar medicamentos prontos, né? O Brasil também tinha bastante carência de medicamentos, a gente precisava de medicamentos pra câncer. A gente naquela época também não seguia as regras de patente, então você tinha condições de trazer medicamentos aí muito com maior facilidade, né? Mesmo medicamentos novos. Uma facilidade e mais margem, imagino, também, né? Sim, tinha mesmo competidores, né? Então era muito embrionário ainda. E aí o Brasil é um país que a gente vê muita flutuação econômica, então você depender de importação. Naquela época não tinha ferramentas de rede, então você sempre sofria aí com a desvaloração cambial do país e tal. E eu fiquei uma época, vamos dizer assim, cansado dessa situação. Falei, vou produzir no Brasil. E aí comecei a montar fábrica, comecei a iniciar a operação. Aí foi uma fábrica, depois foi a segunda, depois foi a terceira, depois foi a quarta. Assim foi. Mas hoje tem o mundo afora, né? Não, a gente não tem fábrica fora do Brasil, a gente só tem no Brasil. A gente tem quatro fábricas aqui no Brasil. O que a gente tem fora do Brasil, na América do Sul, são subsidiárias. Também é uma coisa que a gente, anteriormente, tinha muitos parceiros internacionais, exportava os medicamentos, mas o parceiro falava, ah, eu quero só levar o filé mignon, não quero levar... modo de falar, né? Se eu quero levar os medicamentos melhores, não quero levar esse ou outro. E a ideia da companhia é vender todo o seu pacote de portfólio. Então a gente falou, vamos, pegamos, começamos a comprar os nossos próprios clientes e começamos a mudar o modelo de negócio. E hoje a gente tem presença na América do Sul, a gente está na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Uruguai. Qual que é a sua formação acadêmica? Ah, minha formação acadêmica, eu falo que é mais da vida do que educacional. Eu acabei não me formando, eu fiz o curso superior, mas eu acabei não me formando no final. Eu acabei, porque naquela época era bem puxado, né? Eu comecei muito cedo com 19 anos, então eu trabalhava de dia e ia estudar à noite. E aí, depois do terceiro ano, comecei a ficar cansado. O negócio pegou, começou a andar. Começou a andar e eu acabei não terminando, infelizmente. Ah, não, mas acaba que a experiência, né? As experiências empreendedoras acabaram por se sobressair. Eu acho que uma experiência muito importante da minha vida foi ter estudado fora, né? Ter morado fora. Eu também, eu também morei em Miami. Você morou aonde? Eu morei em New Jersey, em Rutherford, numa universidade de farmácia, né? Fiquei lá um ano e pouco. Sempre meio que ali, né? A família, os estudos, as visitas. E foi muito bacana, foi uma experiência de vida, né? De aprendizado, o que me deu muita base pra montar meu próprio negócio. E também viajar, explorar o mundo. E fora o inglês, né? Que é muito importante, né? Pro seu dia a dia, dos seus negócios. Principalmente pra quem trabalha com comércio exterior. Mas, sem dúvida não, hoje é imprescindível, né? O... Cheguei a ler algumas coisas, queria que você contasse, né? Às vezes o pessoal te descreve como um personagem, um empresário exótico. Conta essa história pra gente aí. Não, é... É a fama, é a fama? Não, não é a fama, não. O pessoal explora bastante, né? A gente é um patrocinador há muitos anos do automobilismo, né? Tá um pouco com o DNA da companhia também, né? A gente vê o esporte muito ligado com saúde, né? Então, a gente iniciou a investir nesse esporte alguns anos atrás. Até porque muitas das indústrias farmacêuticas no Brasil estão no automobilismo, né? Investem no automobilismo, as maiores empresas estão investindo no automobilismo. E aí eu vi lá o marco de relacionamento, uma coisa muito importante, né? De você trazer pra dentro do autódromo, mostrar todo o desafio que é. Porque é uma coisa de mostrar a competitividade, mostrar o esporte, as dificuldades. O automobilismo, querendo ou não, é um esporte que traz mais frustração do que alegrias. É, porque é tanto... Você tá disputando lá com 30 pilotos, né? Então, é uma disputa... 29 perdem, né? O segundo já perde, né? É o primeiro perdedor. Então, é um esporte muito complicado. Mas, voltando lá atrás, a gente tem um marco de relacionamento, né? Então, vem a família, passa o dia, tem a volta rápida, se encontra com os pilotos. E é uma memória muito importante, assim, e a gente viu... Aí teve uma festa que você entrou com um carro de corrida lá, foi isso? Não, aí o que aconteceu? Eu entrei um dia desse, voltando lá na história, eu entrei numa festa de 30 anos da Blau, com o carro da Stock Car, e aí utilizaram essa foto aí, e falaram que é... Falaram que é excêntrico. Uns falam que é excêntrico, outros falam... Mas foi bacana, eu nunca tinha entrado no carro da Stock Car e nunca tinha tido a oportunidade de ligar, né? E andar um pouquinho com a primeira marcha aí. Mas foi bacana. Mas você também, eu soube que você é apaixonado por carros, por corrida, eu também, né? E você patrocina, né? A Stock Car Brasileira, você patrocina lá. É, a gente usa hoje em dia, né? A lei do incentivo, né? O esporte, né? Parte dessa verba é utilizada no autobeliz, como a gente também utiliza na Lei Rouanet, utiliza também para ajudar a Fundep, tem vários, vários hospitais, né? Então a gente utiliza tudo o que a gente pode, né? Utilizando para apoiar esses projetos aprovados aí pelo... Isso é algo que pertence à indústria ou é algo pessoal seu, interesse pessoal seu? Olha, eu sou apaixonado por automobilismo, eu corro de carro, né? Que legal. Eu corro no exterior, inclusive, corri o ano passado fora, acabei sendo campeão da categoria. Mas eu sou, tipo, um gentleman driver, né? Que o pessoal fala, né? Eu geralmente corro em competições que corre o piloto profissional e aí corre também o piloto do gentleman driver. Tá. A Blau fez o IPO em abril desse ano, né? Inclusive nós lá da XP fizemos parte do sindicato, te ajudamos com isso aí. Levantou, se eu não me engano, você me corrija, 1 bilhão e 250 milhões de reais, algo em torno disso, né? O que a Blau fez com esses recursos? Para onde foram destinados? Você ampliou, você modernizou? Como é que foi? Bom, primeiro, não foi fácil fazer o IPO, né? A gente está desde 2017, batendo na trave do começo de 2018, né? Para a tentativa do IPO. Então, a gente veio, a companhia vem crescendo a dois dígitos, uma média aí de 25, 28% dos últimos 10 anos. Então, a gente é uma companhia aí que gera caixa também. Tá. A ideia do IPO, né? Então, primeiramente foi de gerar esse caixa para a gente investir numa nova fábrica. A gente tem um problema que eu falo que é bom e é ruim, né? Então, a gente não consegue abastecer toda a demanda que a gente tem, né? Então, a gente tem menor oferta do que a gente consegue atender a demanda. Então, a gente precisa construir uma fábrica nova. E a segunda coisa, né? Foi trazer a companhia com uma musculatura para poder crescer mais, fazer M&As, né? Então, a gente tem uma ambição de crescimento muito grande. Eu tenho uma ambição de tornar a Blau uma empresa global. A gente agora está investindo nos Estados Unidos também. A gente está fazendo coleta de plasma nos Estados Unidos. A gente está investindo muito em biotecnologia. A gente está produzindo IFAs no Brasil. E isso que eu ia falar, já ia entrar no IFA. É, então, o IFA é o ingrediente farmacêutico ativo, né? E a parte de biotecnologia, a gente está produzindo no Brasil, a gente tem duas linhas. O Brasil não tem muito, né? Muita planta produzindo IFAs, não tem investimento em biotecnologia. Você é o pioneiro disso aí? Eu digo que sim, porque a gente está envolvido em biotecnologia faz 20 anos. A gente começou com essa produção própria de IFAs já há algum tempo. A gente conseguiu... IFA é o ingrediente farmacêutico ativo. Exato. Que é o quê, para o nosso público entender? É o princípio ativo do medicamento, né? Então, o que acontece? O Brasil, você estava me perguntando, aqui são várias perguntas em conjunto, né? Mas o Brasil, nos anos 80, produzia muito IFAs, né? Inclusive, até porque a gente tinha aqui... A gente tinha muita limitação para fazer importação, né? Antes da abertura do mercado, antes da entrada do Collor de Melo naquela época, né? A Blau é velha, eu sou velho... É de antes. 87, né? O Collor foi em 89, né? Que abriu o mercado para o mundo, né? Antes a gente falava aqui que era tupiniquim, não tinha nada importado, né? A gente queria ter um... Sonhava em ter uma pasta de dente, né? Da Crest, por exemplo. O chiclete bazuca. Não tinha, né? Não tinha, não tinha. Tinha que viajar para fora para conseguir. E até lá, o Brasil produzia muito IFAs, né? Então, o que aconteceu? Essa política de meio ambiente, porque produzir IFAs, você acaba tendo muito poluentes, você agride muito o meio ambiente. Então, a gente não... Começou essas restrições, depois começou a abertura do mercado. A China sempre foi, investiu muito na produção de IFAs, começou a abastecer o mundo, começou a ficar com preços bem competitivos, foi minando a indústria brasileira, toda essa situação de meio ambiente, ter que renovar as fábricas para atender às normativas. Depois, essa situação de conseguir preços mais baratos de países asiáticos. E aí, acabou acabando a produção local. Nesse meio tempo, foi se desenvolvendo a biotecnologia dos anos 80, 90, né? E o Brasil ficou para trás. Então, a gente não tem aqui um plano de negócio bem montado para esses investimentos. A gente tem uma... Hoje, depois da montagem da nossa agência reguladora, que é a Anvisa, também é uma agência nova, tem 20 anos, 22 anos, começou em 99, né? A gente... Eu acho que no começo, a gente, como um aprendizado, a gente apoiou muito, não tinha incentivos, uma regulação muito forte para o que o Brasil era. Eu acho que agora está tendo uma adequação maior, as empresas brasileiras também têm mais recursos, a indústria farmacêutica brasileira cresceu. A gente também teve uma mudança. Anteriormente, as multinacionais no Brasil eram maiores que as indústrias nacionais. E hoje, a gente vê a fortaleza, né? Então, você vê da indústria farmacêutica, a gente vê indústrias que não existiam. A própria Blau. Claro. Então, como outras também, do segmento, que também eram nada ou não existiam. Então, a gente vem de uma indústria muito recente, uma indústria forte. Então, eu acho que esse é o papel agora. Estão todo mundo correndo atrás do tempo perdido. A gente foi principiante aí na parte de produção de IFAS, né? E a parte de biotecnologia está envolvida nesses novos medicamentos, né? São as imunoterapias, os anticorpos monoclonais, os anti-PD-1, os proteínas recombinantes. Então, são proteínas, os anticorpos que você tem no seu corpo, que você consegue reproduzir em laboratório e fazer... Na verdade, é um ser vivo, só que ele é recombinante. Que legal. É como se fosse, vamos dizer assim, você... Você tem muito isso na parte de agricultura, né? Trabalhar com fermentação, com cultivo celular, esse tipo de coisa. Bacana. E deixa eu te falar, falando só agora sobre a pandemia do Covid-19. Redirecionou os negócios da Blau, como é que vocês se portaram, o que houve? A empresa em si mudou, o negócio em si mudou? Eu acho que a gente, na verdade, eu vejo o nosso negócio de saúde como uma ilha fora de tudo que acontece em volta dela. A gente, como eu falei para você, a gente vem crescendo a dois dígitos há mais de 10 anos. E durante esse período a gente teve impeachment, teve greve de caminhoneiro, teve escândalo com o presidente, violação cambial, teve de tudo e a companhia continua crescendo. A gente é uma população nova no Brasil. A gente está começando a envelhecer agora. Então, o número de pessoas que estão tendo acesso à saúde, que precisam de saúde, não para de crescer. Para você ter ideia, o segmento hospitalar onde a Blau está inserido tem um histórico de crescimento de 15% ao ano. É muito, não? É bastante. É forte. Então, cada dia que passa, as pessoas estão ficando mais velhas. A gente está tendo uma população que está deixando de ser jovem e está ficando mais velha. Consome uma pessoa de 60 anos, em relação a uma pessoa de 18 anos, consome 7, 10 vezes mais medicamentos. Para você ter ideia. E cada dia que passa, a gente está vivendo mais. Diagnósticos precoces, medicamentos mais eficientes, mais específicos. Então, o consumo de medicamento está crescendo. Então, o mercado de medicamentos, ele não para de crescer. Então, é um mercado... E durante essa pandemia... E a pandemia voltando lá atrás... Eu estava só querendo explicar que durante a pandemia é um segmento que a gente não parou de crescer. Voltando à situação do negócio em si. Primeiro momento, todo mundo ficou assustado. Foi criado o Comitê de Crise. Então, ali a gente começou... Você ficou romóvel? Grande parte do escritório, sim. Eu não. Não, o se usa é sempre difícil. Não, não. Você sabe que... Você viu aquele negócio do... Eu tenho esse sentimento, né? Eu sou o fundador da companhia, como você falou, meu filho mais velho. E é mesmo. Esse é o sentimento. Eu vou falar um pouco depois. E aí, eu sempre penso assim, né? O capitão do barco tem que estar no barco. Claro. E eu achei, tipo assim, injusto, né? Porque, querendo ou não, o pessoal do escritório... A nossa administração é junto com a fábrica. Então, o pessoal do escritório e o home office, o pessoal na fábrica trabalhando. Então, eu falei, nada mais justo eu também estar aqui. Claro, claro, claro. Então, primeira coisa, isso é um sentimento meu... Cuidando do filho. É, cuidando do filho e dando apoio pra todo mundo, né? Porque cada um tem o seu problema. Então, montamos um comitê de crise. Primeira coisa que a gente fez foi tentar dar melhor seguridade pra todos, né? Então, foi criado lá procedimentos, foi criado a utilização de máscara, de luvas... Alcool gel. É, álcool gel, distanciamento, né? A gente também deu cestas de higiene. Mas não fechou nenhum dia. Não deixou, inclusive, um dia. E foi muito... A nossa demanda de muitos medicamentos subiu muito. Claro. Né? A gente trabalha com medicamentos de alta complexidade, então a gente tem um portfólio muito grande. Então, a gente trabalha lá desde medicamentos pra UTI, né? Que são antibióticos, né? Então, foi muito consumido nossos medicamentos, né? Durante o período, também, do outro lado, também teve queda. Por exemplo, a gente tava falando que preservativo teve queda. A gente trabalha... Não, por exemplo, a gente tem lá toxina botulínica, que é parte de estética. Caiu as vendas, né? Por quê? Porque os consultórios fecharam. Ninguém tava preocupado em fazer estética. Precisava por causa de sobreviver. Exatamente. Então, a gente teve um rebalanceamento ali da... De receitas e de produtos. Exato. Mas a gente continuou na batida do crescimento. Mas por ter, graças a Deus, um portfólio robusto, né? A gente conseguiu aí fazer uma nova modelagem de plano de negócio e continuar com o nosso crescimento. E conta, então, essa história aí de ser seu primeiro filho. Abrava ser o seu filho mais velho. Não, como eu sou o sócio-fundador, como você sabe, eu tava falando aqui que eu comecei o negócio aí com 19 anos de idade, né? Então, a gente tem um... Eu venho de uma família que, como eu falei antes, que é da indústria farmacêutica, mas que no meio da história, né? O meu bisavô já era da indústria farmacêutica. Meu avô era da indústria farmacêutica. Meu pai era da indústria farmacêutica. Só que eu não herdei nada disso daí, né? E deve ser o mais proeminente de todos. Não, não, não. O que eu quis dizer com isso, não teve aí... Você fez do zero, né? Não só fazer do zero, mas você tá falando do sentimento de... É um negócio de luta, né? É um negócio de luta, né? De fazer acontecer, né? Como eu falei pra você, eu, na verdade, eu tive que começar vendendo preservativos, importando medicamentos pra depois começar meu próprio negócio, montar a fábrica mesmo. Então, foi muito árduo, né? Eu tenho uma ideia de deixar um legado. Eu tenho uma ideia de fazer o IPO, de perpetuar a companhia, de ser uma companhia global, né? De deixar um legado, né? E a minha grande preocupação é, né? Dos meus herdeiros, ou quem quer que seja, né? Dos acionistas, não destruírem o valor da companhia, né? Então, eu acho que mais pessoas envolvidas, né? A profissionalização, né? Toda essa governança, né? Traz pra gente um valor, né? E aí, a gente vê com o IPO que realmente esse raciocínio tá certo, né? Então, é uma empresa que tem que ter os seus próprios caminhos e crescer pro futuro. E tirando a Blau, quantos filhos você tem? Tenho cinco filhos. Caramba! Que legal! Nós somos em cinco na minha família também. Eu tenho quatro irmãos. Ah, é bacana. Deixa eu te falar, nós estamos caminhando pro fim da entrevista, então nós vamos pra uma parte que se chama Bate Touro. Eu vou te fazer umas perguntas e você responde o que vier na cabeça. Tá, mas antes de você fazer, eu vou te tomar mais um minuto. Você me perguntou sobre o dinheiro do IPO. Aham, aham. Do dinheiro do IPO. Ah, é? Onde tá sendo investido? A gente tá montando uma fábrica em Pernambuco, né? Tá. Ah, que legal. É, nós estamos montando uma fábrica bem grande lá. Nós vamos concentrar bastante produção lá pra exportar pro mundo inteiro. Essa é a ideia. Tá. Esse é o principal investimento do IPO. É. O maior investimento do IPO é isso. Bacana, bacana. Então, vamos lá. Uma viagem. Olha, toda viagem é especial, né? A gente tem recorações ótimas, mas sempre as melhores é com a família, né? Então, falo de uma viagem, vou te falar, recente, foi há dois anos atrás, passar o Natal com toda a minha família junto, né? Na Suíça. Foi muito legal. Ah, que legal. Com meus pais, né? Que legal. Com minha mãe, com todos os filhos. Muito legal. É difícil reunir todo mundo. É difícil. Um livro. Steve Jobs, né? Como construiu a Apple. Um sonho pra um mundo melhor. Um sonho pra um mundo melhor. Maior respeito entre todos, acho que... Um filme. Um filme. Um filme Star Wars. Uma frase. Não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Nunca deixe. Um líder. Putz, um líder. Bom, primeiro Deus, né? Esse é o líder de todos, né? Mas o recente aí, ícone aí, eu falharia é o Donald Trump. E você que acompanhou com a gente aqui o De Frente com o Toro, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa com esse gigantesco que é o Marcelo, né? O CEO da Blau. Um forte abraço e até o próximo De Frente com o Toro. Vai, Torinho! E vocês fizeram o IPO de vocês em 2013, né? Conta um pouco do IPO, como que vocês usaram os recursos, que plano vocês têm agora. Fala um pouco aí da abertura... Eu sei que faz 10 anos quase, mas conta um pouco da abertura do capital, de como a empresa mudou e o que vocês pensam daqui pra frente. Então, a gente fez o IPO dentro de um processo evolutivo de uma companhia que quer se perenizar. O IPO é um passo importante no nosso ponto de vista. Isso vem daí do meu aprendizado lá de trás, do mercado de capitais, né? Dinheiro e recurso é meio, não é fim. O IPO é um meio pra você avançar e evoluir numa companhia. Um. Dois. Nós temos uma carta de princípios e o nosso oitavo princípio é a ânima é da ânima. A ânima é um partnership na qual professores e funcionários são sócios. Que legal, isso eu não sabia. Talvez, Torinho, no mundo eu não conheça nenhum partnership que tenha professor como acionista. Eu também não. Porque eu saiba, eu não sei. A ânima é isso aí. Parabéns. E o IPO foi uma maneira de viabilizar esse partnership também. Ou seja, a gente poder, através da companhia listada, você ter programas que as pessoas tenham ações. E nós criamos um programa chamado Dádiva, que nós, os fundadores da companhia, os acionistas originais, demos ações para todos os professores e funcionários com mais de um ano de casa. Que legal. Parabéns pela iniciativa. Isso aí é uma política hoje que vem sendo implementada desde então. E nós temos muito orgulho de ter aí professores, acionistas, até alunos, viu? Acionistas da companhia. Que legal. Isso mostra que você, que o mercado de capitais, sim, ele é um agente impulsionador da economia. Você tem que usar o mercado de capitais para melhorar, para aperfeiçoar a sua governança, para virar uma referência em ESG, para ter uma companhia que vai se perenizar, que vai continuar quando nós não estivermos mais aqui. Claro, claro, claro. Que legal. E vocês fecharam, acho que agora, mês passado, setembro, se não me engano, uma parceria com a P2D Travel, aquela plataforma online de empreendedores do ramo de viagens, né? Voltando um pouco no empreendedorismo. Fundada pelo Antonoaldo Neves, que é o ex-presidente da Azul e da TAP, né? Inclusive, estou indo para Portugal pela TAP. Maravilha. Me conta um pouco disso aí. Qual foi o objetivo? O que vocês querem com essa parceria? Como que o doutor, doutor Neves, agrega valor? Então, uma das inovações que a gente tem no currículo do ecossistema ânima, além de ser um currículo por competências, como eu falei, ele está tentando endereçar uma questão que no Brasil, lamentavelmente, aconteceu, que foi o setor produtivo se distanciou das universidades e as universidades se distanciaram do setor produtivo. Com isso, o que aconteceu? As empresas começaram a criar as suas universidades corporativas e as universidades a formar meninos e jovens que tinham que aprender a trabalhar depois de formado. Olha que loucura, né? Então, no nosso currículo, nós criamos unidades curriculares duais, na qual os estudantes passam, durante a aprendizagem dele, parte do processo de aprendizagem na empresa e parte na universidade, concomitantemente. Então, temos aí com várias empresas referências e AWS, Amazon, temos com a XP e esses jovens recebem, eles trabalham na empresa e estudam na universidade, estudam na empresa, trabalham na universidade, como se fosse uma coisa só. Realização Jovem Pan News